Cargamos! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos com o Race Boom Racing Experience. Experimentando o Oculus Rift. Desculpa pelo trocadilho, Jesus amado. Então, o Oculus Rift no Race Boom. Não é muito fácil. Colocar uns parâmetros lá nas propriedades de inicialização do Oculus, da Steam no Race Boom. E aí ele, teoricamente, começa a funcionar. Mas eu tive que fazer algumas gambiarras, porque não estava muito bom. E, para ser sincero, não está tão bom ainda. Não está perfeito como no A7 Corsa, no iRacing, ou mesmo no R-Factor 2. Mas está bem melhor do que eu achei que fosse estar para um beta. Se o... Ai! Se o automobilista tivesse uma implementação dessa que fosse aqui, eu já ia estar feliz pra caramba. Porque eu estou seco para jogar os conteúdos, para experimentar os conteúdos que a Razer lançou. Ah, nesse mês. Mas, vai ter que esperar demorar um pouquinho. Vamos lá. Então, Estou com uma pistinha genérica aqui, né? Ah, é... Hockenheim, a versão moderna. Está muito chata. A antiga não era muito legal também, né? Aquela era gigante. Tem que pôr de pé embaixo, quase. Mas, ela tinha um charme, tinha, pelo menos, personalidade. Essa aqui não é isso, né? Tudo bem, tudo bem. Mas, os carros são... Os fantásticos DTM... Tudo isso? DTM 92. Um dos conteúdos mais legais para o... Para o Racer. Eu já fiz uma corrida aqui antes. Para testar, para sentir como que estavam as coisas aqui. Foi tudo bem, então. Estamos repetindo aqui agora. Dez minutinhos. Ih, meu Deus. Temos um Audi 4 aqui na frente. Muito bonito. Vamos lá. Caramba, está do lado. Essa curva aqui... É a mais chata de frear, cara. Porque parece que a... Que a inteligência artificial freia um quilômetro antes. Mas, meu freio não é tão bom quanto deles. Então, o freio que eu vejo eles... Eu me aproximando deles dá uma angústia. Mas, de modo geral, ela é muito boa. Gosto bastante dela. Esse conteúdo aqui do DTM tem esse... Esse Audi que eu estou pilotando. O Audi 4 é o... Eles chamavam de Audi V8 DTM. Tem o Mercedes 190E. Também um Ford Mustang GT DTM. Que é o único carro não europeu a participar aqui da brincadeira. Vamos lá. O clássico, absoluto, inigualável, tesudo BMW M3 Sport Evolution. Também era uma coisa linda. E... O mais raro que nota de R$100 no final de mês. O Opel Omega 3000. E eu acho que tem só um carro aqui. Ele tem uma pintura clássica com patrocínio da ATS. Pelo que eu vi no grid de largada... Nossa. Uma passagem ligeiramente irregular. Pelo que eu vi no grid de largada, ele... Ele está lá na frente. Então, eu não vou conseguir ver ele por aqui. Olha, esse aqui na nossa frente é o Ford Mustang. A coisa linda. Mais ou menos 520 cavalos de potência, essa belezinha aí. Todos eles tinham uma cavalaria na casa dos 500 cavalos, mais ou menos. Não variava muito disso, não. Então, o mais fraquinho, eu acho que é esse Audi que eu estou colocando aqui. Que tinha 460 cavalos e pesava 1.300 quilos. Mas ele tinha uma coisa muito legal. Porque como o próprio nome diz, 4. Vem de tração nas 4 rodas. O famoso 4WD. 4WD. E é muito legal isso, cara. É muito diferente para botar um carro com tração nas 4. Ele é extremamente equilibrado. Mas ao mesmo tempo, ele parece que está preso no asfalto. É uma coisa meio esquisita de explicar. O BMW... É não, cara. Eu estou pensando bem, corrigindo o que eu falei anteriormente. Eu acho que a cavalaria variava até um pouco razoavelmente. Porque o BMW, se não me engano, eu posso estar muito enganado. Mas ele tinha menos de 400 cavalos de potência, o M3. Só que ele tinha uma vantagem muito boa. Que era ser extremamente leve. Ele pesava uns 950 quilos, eu acho. Então, era um carro muito ágil, muito ágil. Era a época que eu mais gostava dos DTMs. Eu tenho algumas corridas gravadas em VHS. Eu lembro de ver algumas na manchete. Olha que velho, cara. Manchete. E... Eram carros de rua, realmente de rua. Adaptados para a corrida, com reforço no chassi. Para caso de capotamento, as coisas para a segurança. Mas, no mais, eram carros de rua mesmo. Hoje não. Hoje é uma nojeira, uma espécie de Fórmula 1 de turismo. O resultado é que... Acho que em 2018 vão ter 16 carros na pista. 16 ou 20 carros na pista. O que é muito pouco para uma categoria de turismo. Mas, a implementação do óculos aqui está até legal. Está melhor do que eu imaginei que fosse estar. Mesmo não sendo... Nem perto da experiência de pilotar... No óculos com o Asset Corsa, por exemplo. Mas, é uma versão beta, né? Esses displays aí estão aparecendo quase que na minha cara aqui no óculos. Ui, é esse? Está na minha cara, praticamente. Espero que na gravação estejam certinho, alinhados certinho. Olha aí, filha da puta! Olha aí, filha da puta! Que bonito! Eu gosto dessa estepe desses carros, cara. Muito bonito! São banheironas, mas ao mesmo tempo são ágeis pra caramba. Dá pra sentir... Dá pra sentir... Ai, vai doer, vai doer, vai doer! Nossa, eu falo! Muito bem que dessa vez eu errei. Nossa! Errei bonito! Eu coloquei 10 minutos aqui, mas eu não sei nem quantas voltas vão dar. Nem quantos minutos já foram. Inteligência artificial do Race Room, pra mim, é a segunda melhor. É a terceira melhor, vai! Ou a segunda, junto com o Project Cars 2, perdendo só pro... Pro R-Factor 2. É mentira, é a segunda. É a melhor que a do Project Cars 2. Perde só pro R-Factor 2, eu acho. Ela é um pouco esquisita às vezes, mas do modo geral... Bonito! Tem mais uma volta, pelas minhas contas. Ela é esquisita principalmente no começo, ali tem umas pancadas, mas é normal. O décimo terceiro... Ui, meu Deus! Ui, meu Deus! Uma das coisas que eu não entendi foi que... Não importa o quão baixo eu colocava nos gráficos... O Frame Hades ficava travado em 45. Quadros por segundo aqui, é bizarro, dado o meu equipamento aqui. Eu não sei se tem como destravar isso, se tem que fazer alguma coisa pra desabilitar esse travamento nos 45. Eu queria correr nos 90, né? Muito melhor. Ai, vai doer, vai doer. Ai! Nossa! Que pancada! Eu falo, cara, eu comecei a frear certinho, eu não sei. Se eu pisar mais no freio ali, meu carro vai começar a travar. Enfim, talvez tenha que fazer alguma coisa pra desabilitar esse travamento nos 45 quadros. Eu não me importo muito de correr com 45, mas se tem a opção de ser em 90, né? Por que não? Eu realmente não tenho tanta sensibilidade assim pra perceber que tá em 90 ou em 45, etc. Vai, 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 vai. Tá da mãe? Droga. Ah, falei que era a última volta? Tá bom. Muito bom, senhores. Acho que foi tudo bizinho na medida do possível. Primeira experiência com o Race Room. Nota 7,5 pela execução e 8 pelo esforço. É isso aí. Cadê eu? Décimo segundo? Ah, décimo segundo. É isso aí, senhores. A gente se vê nos próximos vídeos, então. Beleza? Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.